Olá! Amantes e amantos da Pixar! As animações da Pixar são feitas com tanto cuidado, esforço e estudo que vem conquistando gerações e gerações desde o primeiro filme, em 1995. Sabendo que o seu público-alvo principal não vai ao cinema sozinho, os criadores das animações não preparam só uma trama pra gente poder se envolver, como também dedicam piadas que só a gente vai entender. A gente adulto. Caso tenha uma criança aí assistindo, eu nem sei porque você tá assistindo. E às vezes elas são tão discretas que até nós, adultos, deixamos a gente passar em branco. Só que aqui a gente não vai deixar passar não, porque hoje vamos destacar... Oito animações da Pixar com piadas safadinhas, escondidas, que você pode não ter percebido. Veja só, durante o filme tem algumas mais óbvias e tal, eu vou me concentrar nas mais escondidas mesmo. Se você notou, é porque você é um sapecão pra espicais. Começando por Toy Story. Depois que o Andy termina de brincar com os brinquedos, ela vai brincar com um saco plástico. Tem quem brinque, né? Woody tá convocando uma reunião quando Betty lhe puxa com um cajado e pergunta... Woody faz cara de bobão, porque ele sacou que hoje tem. É taca-taca, ela é polepo. Na versão dublada, Betty tem uma voz mais doce. Isso pode ser entendido como um namoreicuzinho. O que acha de eu pedir a uma outra pessoa pra cuidar das ovelhas hoje? Mas na versão original, ela tem um tom bem mais malicioso. Pernas. Um dos brinquedos transformados do Sid é uma vara de pescar com um gancho. Com uma linha que puxa diretamente para o meio de pernas femininas com salto alto. Se você não sacou, essa é uma clara alusão a prostitutas. Em inglês faz mais sentido, já que prostituta é chamada de hooker. Palavra derivada de hook, ou seja, gancho. Hã? Hã? Em inglês, a personagem pernas é uma imagem literal de uma hooker. Passando agora pra vida de inseto. Na cena do circo, achando que a Joaninha Frances é uma fêmea, um dos irmãos Mosca grita... Ah não, pois bem. Polinizar é o ato de transferência de células reprodutivas masculinas através dos grãos de pólen de uma flor para o receptor feminino. E aí, a cantada é ou não é um claro convite para um tchucurucurucunei rovoso? Na versão dublada, isso foi novamente suavizado com a frase Em Toy Story 2, de 1999, no quarto do Andy, Jesse faz uma acrobacia pra conseguir alcançar a maçaneta na porta, então Buzz fica boquiaberto e suas asas se abrem sem querer. Simbolizando o quê? Que ele ficou excitadinho, rapaz. Ele ficou de... asadura. É o que em inglês se chama de wind boner. Mas que bexiga é isso? Uma referência à animação My Little Pony, a qual a ereção das asas do Pegasus é equivalente à ereção do piu-piu humano. Ou do piu-piu de outros animais que fiquem de piu-piu do... Quando os brinquedos estão na loja de brinquedos procurando o all, eles encontram Barbies fazendo uma festa de biquíni e ficam boquiabertos. Depois a Barbie guia-se e oferece a ajudá-los e o senhor cabeçado de batata fica se lembrando repetitivamente que é casado pra evitar se render à tentação. Então o porquinho malandramente manda logo Então dá uma brechinha aí pros solteiros! O porquinho tá saliente, o porquinho tá querendo, o porquinho sartalece, hein? Monstros S.A. de 2001 Mike e Célia tão no encontro e Mike diz que outro dia perguntaram pra ele Quem era a criatura mais bonita de Monstrópolis? Sabe o que eu disse? O que você disse? Então Sully aparece na janela e Mike se assusta dizendo Sully? Sully? Não, não! Com isso a Célia fica confusa e começa a desconfiar da relação entre Mike e Sully. Só que Sully entra no restaurante e começa a conversar com Mike escondido atrás do menu. O que deixa a Célia a puta da vida. Provavelmente acreditando que eles tão sim se pegando ali atrás do menu e ainda tentando enganar na cara dura. Depois de dar uma mijadinha, a Boo começa a brincar e se esconder nos boxes do banheiro. E aí o Sully entra na brincadeira procurando ela. Então enquanto ele rasteja olhando por debaixo das portas, Mike aparece e pergunta O que tá fazendo aí? Pode-se entender que ele achou que o Sully estava paradiando no banheiro. Ó, o Tavessa não é nada demais. Concordo. Foi mal. Vamos pra próxima. Procurando o Nemo de 2003. No início do filme, o pequeno Pearl fala pro Nemo. Olha esse tentáculo. É mais curto do que os outros tentáculos. Mas quase não dá pra notar. Principalmente quando balanço assim. Até aí nada demais, correto? Errado! Acontece que num octópode de macho, esse tentáculo, na verdade é um braço. Esse braço menor se chama ectocótilo. E é o seu bililil. Agora que você sabe disso, você pode ver a cena com outros olhos. Sim, o polvinho tá balançando balangandando pra lá e pra cá, na frente de todo mundo. Inclusive na sua. E você não sabia disso. Os Incríveis de 2004. A família Incrível tá lá jantando e a senhora Incrível nota que a filha tá desanimada e que mal tocou na comida. Então a mãe lembra que tem sobras de comida dos outros dias e conclui com Nisso, o irmão se mete na conversa e responde Implicando que a moça tá entrando na puberdade e seus apetites Se é que você me entende Tão começando a aflorar. Essa é mais uma piada escondida que não funciona tão bem na versão dublada. Pois o Tem Fome de Que é trocado por Durante a cena do julgamento no início do filme, há vários insets de jornais impressos. A manchete principal do primeiro diz X-Ray Pippin Tom Uma tradução livre seria algo como O Tom Espiador da Visão de Raio-X O que não quer dizer muita coisa, mas Pippin Tom, ou Tom Espiador, é aquele mestre na arte do voyeurismo Ou seja, observar de forma escondida Outras pessoas em momentos íntimos. Se trocando, tomando banho, capturando Pokémon, Mostrando a maçaneta ou lutando MMA sem roupa. Já que estamos aqui, eu não estou fazendo nada a vocês também. É uma curiosidade rápida. Pippin Tom é um termo proveniente da lenda da Lady Godva, Esposa do conde Leófrico da Méssia no século XI Que ficou sensibilizada com os altos impostos que o seu povo pagava. Então seu marido concordou em diminuir com uma condição Que ela cavalgasse pela Dex pelas ruas de Conventry. Ela aceitou a proposta e Leófrico mandou que todos os moradores se fechassem em casa até que ela passasse. Mas um safadinho ousou olhar. Quem? O Tom. O Pippin Tom, que ficou certo pra largar ser safado. Carros, de 2006. Para exaltar a glória de Relâmpago McQueen após a corrida inicial, O filme mostra as mulheres aos seus pés através de duas tietes. E o que elas fazem? Kacham! Flash boobies! Literalmente mostram seus faróis acesos ao Relâmpago McQueen. Uma clara alusão às moças que mostram suas peitolas pra chamar a atenção de celebridades. Isso acontece muito lá fora em festas como Mar de Gras ou Spring Break. Mas aí elas mostram pra todo mundo e pra ganhar com o larzinho, não só pra celebridades. Quando o caminhão tava levando McQueen pra Califórnia, Ele tava na estrada há um tempão e a vista é um lugar interessante onde eles poderiam dar uma descansada. Truck stop, ou parada de caminhão, chamado Top Down. Hmm... Vamos ler um pouquinho mais desse outdoor. All convertible waitresses. Todas as garçonetes convencíveis. Convencíveis... Saquei... Top Down... Top Less... Nice! Mas eles não param lá porque esse é um filme pra família. Não veremos faroletas. Quando dois turistas aparecem em Radiator Springs, os locais caem em cima deles oferecendo seus serviços. Ramon oferece pinturas, ou seja, tatuagens dos carros. E sai mostrando as suas até mostrar uma no estilo Van Dutch que deixa os visitantes constrangidos. Onde será que tá nessa tatu, hein? Piada parecida acontece quando McQueen entra no consultório do Dr. Hudson E vê o xerife sendo consultado e com as suas partes mecânicas expostas. O constrangimento do relâmpago e as piadinhas do xerife deixam claro que não foi uma parte qualquer. E aí? De costas, arreganhadão... Que partes foram essas, hein? Ratatouille, de 2007. Após não se dar muito bem com o Remy correndo pelo seu corpo e mordendo, Linguine entra no refrigerador pra ter um arranca-rabo com o ratinho. Então o chefe do restaurante acha estranho, entra lá e pergunta o que Linguine estava fazendo. Pra não ter que entregar o Remy, ele diz... O chefe o expulsa dali e grita... O que ele quis dizer com isso? Mais uma piada amenizada na versão dublada. Linguine tenta confessar a Colette sobre o Remy, mas ele se perde nas ideias. Ele queria dizer rat, ela entendeu como rash, assadura, erupção... E ainda piora! I have this... this tiny... Uh... little... Little... You're thin, for someone who likes food. O crítico se enfutece e responde... I don't like food, I love it. If I don't love it, I don't swallow. Ok, essa eu acredito que não tenha sido proposital. Até porque a mensagem principal é como um mantra pra quem aprecia demais algum tipo de arte. Mas acabou que o duplo sentido tá aí. Peraí, você não entendeu? E se eu disser, cospe ou engole? If I don't love it, I don't swallow. Fica mais claro? E é isso. Terminamos mais uma lista do Super 8. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses filmes que eu mencionei nessa lista é o seu favorito? Já sabe, né? Ah, caso vocês se perguntem que camisa é essa que eu estou vestindo... Sei... My name... A loja se chama Tia Shirley e o endereço é esse aqui. Tá na descrição também. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se você já tá inscrito, não deixe de dar like. E clicar naquele maldito sininho pra receber as atualizações. Então é isso. Mais um Super 8 vai ficando por aqui. Fico muito grato pela atenção de vocês. Até a próxima aí. Não, hoje não vai ter efeito especial não. Vai ficar por aqui mesmo, tá? Tchau. Ao Ecstasy e além! Tchau, tchau.